Lu, obrigado por ter aceitado o convite, tá? Obrigado mesmo. É sempre importante estar com você aqui. A sua história é sempre muito legal, né? É muito gostoso aqui. Uma coisa que eu... Galera, né, Lu? Aqui está aqui a... Ana Cassone, eu conheci de uma forma bem diferente, mas a gente acabou se entendendo. Foi super bom, Ana. Legal. Muito bom. Lu, só vou falar para o pessoal aqui, gente, vamos começar com a Lu aqui, mas um lembrete que eu não posso deixar de falar para todos vocês é que na semana que vem, dia 14, 15 e 16, vamos ter três dias de aula ao vivo, né? Domine o jogo do Smart Plays com foco grande em mercado livre, tá? A gente está super ansioso para isso. Então estejam com a gente. O link está na bio do Instagram do Ale, porque eu estou invadindo o Instagram do Ale aqui hoje, né? Então o link está na bio do Instagram do Ale, do Instagram do Ale, e quando também eu saio daqui vai para o arrasto para cima, tá, gente? Então a gente está super ansioso para que vocês estejam com a gente aí. Lu, mas vamos lá. Vambora, né? A gente perdeu cinco minutinhos, então vamos acelerar um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá, Lu, como eu já te disse, eu estava falando aqui, você deve ter ouvido, né, que você é super especial para a gente. Você está com a gente desde março ali, né, de 2019, né, Lu? Estava falando com você, pensei que foi 2020. Não, na realidade foi novembro de 2019. Novembro de 2019 que eu entrei no alta. Que legal. E, bom, quase dois anos, né, Lu? Sim. Quase dois anos. E o... Foi assim. Foi legal porque foi antes da pandemia, né? Então eu estava me preparando. Quando veio a pandemia, a gente já tinha feito a preparação para alavancar as vendas, a gente estava com o estoque da minha curva A, que logo no início da pandemia, o produto acabou se esgotando, ninguém tinha e eu tinha. Então, inicialmente foi aquele choque na pandemia, no início. Sentei no sofá e falei para o Aldo, né? Falei, Aldo, acho que a gente vai ter que comprar um sofá novo, né? Porque a gente achou que não ia trabalhar, né? Falei, vai parar tudo, né? Primeiro mês, a primeira semana, vai, ainda ficamos bem perdidos. Mandei o estagiário embora e falei, não tem o que fazer primeiro porque a gente é grupo de risco. Tá me ouvindo? Tô. Na primeira semana? Você mandou ele embora da pandemia ali? Então, nós somos, eu e o Aldo, sessentões, né? Então, o Aldo tinha feito uma cirurgia, aí eu falei, não, tem que, a gente tem, todo mundo falou, não, não pode entrar ninguém em casa. E o papel maior dele era fazer pacote, arrumar estoque, essa parte, né? Aí, assustou, falou, não. Primeira semana já, falei, não vem mais, pode, eu não preciso agora, nesse momento, porque a gente não vai fazer nada mesmo. E ele era um estagiário, não tava, ele não tava fazendo a parte de mercado livre, nada disso, era mais a organização mesmo. Física, né? Aí, quando foi, na primeira semana, segunda semana, a gente já começou a perceber uma recuperação. Tanto que a gente saiu, assim, na primeira, segunda, segundo, primeiro mês de pandemia, eu já tive uma venda, assim, maior, já dobrei a venda, em relação a novembro. Então, um mês de janeiro, um mês de março, com uma venda de quase o dobro de novembro. Então, foi bacana. Mas, o que aconteceu, acabou o produto da Curva A, né? Nisso, nós tivemos que criar uma nova Curva A. Foi aí que a gente começou a dar importância, a minha Curva A, ela era composta de produtos de alto, tiquete médio. Perfeito. Nisso, a gente começou a perceber que, embora desse um pouco mais de trabalho, os produtos de menor valor, eles poderiam dar uma margem legal, né? Acabava, acabou sendo bacana, a gente descobriu isso bem que meio no susto mesmo, né? No susto. Só para me situar aqui rapidinho, dá para situar as pessoas, né? Então, no começo da pandemia, você demitiu o estagiário, certo? Fiquei só aí, Walter. Ficou, sessentões, com receio, né? Era grupo super de risco, né? Então, gente, não vai entrar ninguém aqui e, né? Vou fechar e tá diminuindo as vendas, ok. E vamos seguir o que vai acontecer. E eu lembro muito bem que nas aulas do alto, a gente vinha falando sobre isso, né? Até naquela semana, muito bem do alto, a performance foi intensas aulas ali, pela questão que estava acontecendo. Mas aí, você tem essa questão também da sua curva A, certo? Que a gente também debateu bastante sobre isso. E aí, ô Lucas, explicar para o pessoal que está aqui, porque é um desafio gigantesco. A mudança da sua curva A, que a gente debateu bastante nas aulas do alto, e também isso aumentando as suas vendas, né? Claro, se você não tinha mais o estagiário ali, né? Como que foi para você toda essa mudança de uma forma tão rápida? Porque isso foi em um mês, né? Que aconteceu. Foi, foi. No segundo mês de pandemia, a gente já alavancou a venda. O primeiro mês, a gente acabou esgotando os produtos da curva A, mas assim, dobreu a venda. Hoje, nós temos um aumento de, se for analisar em relação ao novembro, eu tô com 700% a mais. E com o ticket médio, muito menor. Eu tinha um ticket médio alto, e hoje o meu ticket médio é bem menor, né? Nisso, a gente percebeu que o ticket médio, embora fosse menor, dá um custo maior na embalagem, dá mais trabalho, porque você tem que fazer anúncio de muito mais, muito mais produtos. Mas ele te deixa um resultado legal, né? A gente sempre achar, não, não vale a pena vender produto de ticket médio baixo. Não é bem assim. Ele dá mais trabalho, a gente teve, teve noite, vocês me acompanharam, né? A aula ia até, eu comecei até 11 horas da noite, 11 horas da noite eu ia fazer full, ia fazer os novos anúncios, acabava trabalhando bastante, e 4 horas da manhã eu ainda tava trabalhando. Porque aí você tá no pique, né? Falava, não, eu vou conseguir implantar as ideias, as novas coisas que eu tava aprendendo, foi bem bacana. Eu fiquei muito motivada, eu achei que foi uma hora que foi bem bacana, né? Eu precisava desse, desse pique mesmo. E aí, depois da aula, a gente fica bem, bem motivada pra fazer. Lembra de dormir, né? Você fala, não, eu preciso aplicar tudo que eu tô aprendendo aqui agora, né? Então a gente fica muito no 220 ali, e é muito, é muito legal isso, né? O que eu curto muito do alto, né, Lu, é, são as pessoas que estão ali também. O conteúdo, claro, que a gente aplica aqui, é um conteúdo muito bom, posso falar do aula no alto também, né? Então eu posso falar tranquilamente aqui sobre isso, mas os alunos também, a diferença contribui muito. Eu acho que isso é super válido. E Lu, me fala uma coitinha. E aí, você mandou o rapaz embora, né? Como que você fez ali pra se organizar, com mudança de curva A e com a pessoa menos, como que foi isso? Olha, eu tive, assim, a minha dificuldade foi até porque eu não tava com a base pronta ainda, né? O Alê sempre fala, a base tem que tá pronta. E eu tava preparando essa base, base, mas ao mesmo tempo, com o volume de vendas aumentando muito, eu acertei bem a base da curva A, da nova curva A também, porque aí eu tinha que acertar as duas, porque eu não queria abandonar a outra, né? Embora com menos produtos, a gente acabou ajeitando ali, sempre, a gente era, o meu fornecedor eu tinha 12 anos, né? Faz 12 anos que eu tô no mercado livre. E aí arrumamos no bling, eu já tinha o bling há muito tempo, mas o bling hoje melhorou muito, né? Hoje, a gente tem muita, muita, muito relatório que antigamente não tinha, não dava pra analisar, tinha que analisar na unha mesmo, né? Somar vendas, fazer muita coisa, eu usava muitos relatórios, mas muita coisa eu não conseguia fazer pelo bling. Agora... E aquilo que você veio aplicando ali, vamos falar um pouquinho até desse ponto do bling, né? Vamos falar um pouquinho disso. O que você veio aprendendo ali nas aulas ali, te ajudar nessa organização, porque daqui a pouco eu vou fazer uma perguntinha pra você de organização, tá? Porque eu tenho uma pergunta de organização aqui. Mas você foi conseguindo se organizar com conteúdo, e nós temos também aulas específicas de bling, né? Que ajuda bastante, a gente tem muito tirar dúvida de bling, né? Isso foi te ajudando a você organizar, porque assim, a gente fala muito, né? Não adianta eu crescer, como você falou, a lei fala muito da base, né? Não adianta eu crescer essa organização, senão eu posso capotar minha operação, né? E isso foi, te ajudou, te contribuiu pra você poder organizar a sua casa? Com certeza, eu não tinha, eu não tinha os produtos, a maioria deles não era vinculado ao estoque, porque eu não precisava me preocupar com o estoque, eu sempre tinha, e aí quando começou a diversificar, aumentar o número de produtos, e eu ainda não tinha o número de vendas, eu não sabia quanto vendia, então o Aldo pra fazer as compras também tinha dificuldade, então essa base, os vínculos que a gente tinha que fazer, principalmente com o mercado livre, mas não só com o mercado livre, com os outros marketplaces, que é como o Alê falou, pra não capotar, porque um dia que você venda 20 produtos que você não tem no estoque, pronto, né? Lá se foi todo o trabalho por água abaixo, e eu não, eu consegui, foi bastante trabalho, mas eu consegui vincular a maioria dos meus produtos, então os mais importantes, principalmente, eu consegui vincular, e hoje eu ainda continuo com alguns produtos que não fazem parte da curva A, ainda não vinculados, não deu tempo ainda de preparar, de ter a base inteira preparada, não tá preparada 100%. Mas o importante, Lu, é você organizar a sua curva A, e pra quem aqui não sabe o que a gente tá falando também, né, Lu, a curva A são os anúncios ou os produtos, né, podem ser produtos, podem ser anúncios, mas é sempre o que representa 80% do seu faturamento, tá? É o conceito de curva A, B, C. Curva A é o que representa 80%, curva B 15%, curva C 5%, tá, gente? Então a curva A, a gente tem que dar o foco, porque é onde sustenta a nossa empresa. E, Lu, só pra fazer um lembretezinho aqui de novo, pessoal que entrou agora, gente, quem tá por aqui também, tem um aviãozinho aqui embaixo do lado direito, compartilha com outras pessoas, vêem a nossa live aqui, é sempre muito legal esse bate-papo que você tá fazendo com a Lu, ouvir histórias de pessoas, isso é fantástico, e também aproveito pra lembrar vocês que nos dias, na semana que vem, tá, semana que vem já, dias 14, 15 e 16, tá, vamos ter três dias de aulas ao vivo, tá, domine o jogo do Smart Plays com um foco muito grande em Mercado Livre, tá, então não percam dias 14, 15 e 16, tá, onde que tá o link pra você poder se cadastrar? O link tá na bio do Instagram do Ale, Felipe, o que que é a bio, cara, a gente não sabe às vezes, a bio é o perfil, tá, está lá o link e também, assim que acabar aqui, eu vou colocar uma rasta pra cima no nosso Instagram, tá, no story, pra poder ajudar vocês. Ô Lu, e aí me fala uma coisa, é, eu conheço você, né, a gente tá, a gente conhece bastante tempo já, e esse é produto de organização, né, que é um ponto que realmente as pessoas têm uma dificuldade em fazer, não é fácil fazer isso, tá, a gente começa do zero ali, a gente vem escalando, a gente vem tomando a necessidade de ser feito, tá, e eu sei que você, recentemente, como que está, porque é aquilo, né, você mandou ali uma pessoa embora no começo da pandemia, como a gente já falou aqui, tá, e você estava se preparando agora há pouco pra receber alguém novamente, como que está isso e como que foi, porque eu sei que a Lucília é um pouco centralizadora, né, Lucília? Sim, eu acabo trabalhando até tarde pra não precisar, até hoje, tá, o Tiago tá aí, entrou faz três meses, ainda está aprendendo, porque é muita coisa, né, é muita, muita informação, né, ainda acontecem alguns erros que não deveriam acontecer, né, eu fico, né, muito incomodada, mas é natural, né, eu acho que ainda está no período de adaptação aí, mas assim, hoje está mais organizado, eu ainda sou meio dinossauro de pegar e imprimir uma planilha pra ficar olhando na planilha, eu acompanho com mais facilidade, o meu visual do físico ali, do papel, ainda é maior do que, se eu deixar na tela, eu acabo não esquecendo dele, falo, não, depois eu vejo, assim, se ele tá ali na minha frente, algumas coisas que eu acho importante analisar, né, principalmente produtos que ficam com custo no mercado, no full, que eu acho que hoje é uma coisa que representa muito, a gente tem que ficar bem atento a isso, até um toque aí pro pessoal, né. Mas é isso, a organização ainda não está do jeito que eu quero, eu ainda continuo trabalhando depois do meu expediente, que eu quero que isso não precise acontecer com tanta frequência, eu acho assim, dono é dono, né, você tem que, se precisar, vou embora, eu, né. Gente, a gente tem fórmula mágica, né, Lu, é trabalho, a fórmula é trabalho, é trabalho. É uma questão, lógico, a gente ajuda a encurtar um pouco os caminhos, mas a fórmula muito é trabalho, mas como que tá sendo pra você, é, trazer uma outra pessoa, ir passando as coisas pra pessoa fazer? Você tá conseguindo delegar? Como que você tá nessa organização? Você tá conseguindo passar o que você precisa, pra poder desafogar um pouco você também? Hoje eu tô mais na análise, eu consigo analisar melhor, então eu passei pra ele toda a parte de expedição, anúncios novos, recepção de produtos, e a gente tá começando a usar até o Miro, essa semana a gente já começou a usar pra poder fazer os processos, que eu acho muito importante. Às vezes a pessoa fica com medo, ah, o processo vai acabar tirando o emprego, porque eu vou tá mostrando como se faz o trabalho, e eu falo, até falo pro Tiago, eu falo não, isso é, o processo, a gente tem que deixar ele claro para que a hora que precisar, o nosso projeto é que o ano que vem a gente vai ter uma venda, que eu vou precisar de um outro funcionário. Então, se a gente tiver os processos todos registrados, é muito mais fácil admitir um novo funcionário e ele subir, senão ele vai ter que ficar no novo e eu admitir um com uma qualidade superando, então não é esse o objetivo. O objetivo é que ele cresça, né, que ele continue, que ele melhore, né, no cargo dele, e que o outro venha fazer os processos que a gente vai junto conseguir colocar no papel mesmo, colocar numa planilha, fazer direitinho. Então, esse é um dos fatores. Eu acho que o processo ainda tá faltando. É super importante isso dos processos, tá? As pessoas pensam muito nisso, na questão dos processos, elas verem tirar pessoas. Não, ela tá mandando eu escrever aqui porque ela vai contratar alguém pra pôr no meu lugar. E não é isso, gente, não é isso, não é isso mesmo, tá? O importante de você escrever, e eu já fiz isso também, tá, Lu? Acho que foi, se não me engano, em 2019, eu precisava viajar, tinha que fazer uma viagem e eu ia ficar um mês longe da operação. E aí não dava pra eu, onde eu estava, ficar fazendo o que eu fazia, de faturar, cuidar de umas coisas ainda bem processuais. Eu falei, não, gente, alguém vai ter que fazer esse meu papel aqui. O que foi feito, Lu? Foi escrito, como que faz faturamento de todos os marketplace no Blink, no caso é Blink e RP, tá? Não foi escrito mesmo, passo a passo. Entra no Mercado Livre, veja os pedidos, entra no Blink, cheque os pedidos que tá, aí você clica no botão tal, aperta o botão tal, assim que liberar a nota, veja se foi com marketplace, era bem o passo a passo do que eu fazia. Então eu sentei na mesa, né, e fui escrevendo, Lu, fui escrevendo, ó, primeiro fazer isso, depois fazer isso, depois fazer conseguir. E aí, Lu, não é só por isso, cara, se você tem uma dor de barriga no dia, uma dor de cabeça, a gente é humano, a gente não é máquina, a gente pode dar algum problema algum dia, e por isso que é muito importante eu ter isso escrito, como você comentou, vamos supor que amanhã seu funcionário não venha, tem algum problema, você vai saber, você sabe o que ele faz, claro, mas pode ser que com o tempo você não saiba os detalhes, isso vai estar escrito, você pega o que tá escrito e vai fazer, né, Lu, faz total sentido isso. Eu acho que é a grande importância mesmo, né, a gente lá na análise de SWOT, né, muito legal, adoro aquela aula, aquela aula toda vez que tem, eu quero assistir, porque eu acho que toda vez a gente aprende um pouco, embora a gente não consiga colocar em prática tudo, mas é o que eu falo, se a gente conseguir colocar 10% em prática, com certeza vai dar resultado, né, tenta colocar alguma coisa em prática. Eu já naquela, nas análises de SWOT, eu sempre faço algum procedimento, alguma coisa que eu coloco no papel, ainda não tá 100%, mas vai ficar, vai melhorando. Eu lembro da última aula do Alta, que você comentou que você tinha feito algumas metinhas da SWOT, né, como que foi pra você comparar isso, né, uma aula, uma aula de análise de SWOT, depois de três meses, acho que foi outra aula de SWOT, como que foi, o que você evoluiu ali, o que foi a evolução que você teve? Sim, a gente percebe assim, eu até, até, às vezes questiono, eu falo, gente, as pessoas estão falando que caiu a venda, né, os meus fornecedores também falando que caiu a venda deles, física, física mesmo, né, e aí eu falo, e aí, a minha provavelmente teria caído se eu não tivesse feito os procedimentos que eu tive que fazer, e até, é projetar mesmo, são os objetivos, né, se você escreve o objetivo, eu acho que ele fica, e pra mim, pelo menos, eu consigo mentalizar ele muito mais fácil, e aí, não, e aí eu vejo todas, várias vezes por dia, se a minha venda nas métricas, tanto do mercado livre, quanto na dos outros marketplaces, se ela tá sendo atingida diariamente, eu fico ali, observando, às vezes até, vai me puxar a orelha uma hora, né, é a hora que eu tiver a mentoria lá, ele vai acabar puxando a minha orelha, porque eu acho que acabam perdendo um pouco de tempo olhando isso mais vezes do que deveria, vou ter que me programar um pouquinho melhor, mas foi uma maneira que eu encontrei pra até me motivar, pra cima ou pra baixo, se tá vendendo bem, bacana, vamos lá, vamos melhorar, aumenta o ads lá, dá uma aumentada no valor, sei lá, alguma coisa assim, mas você sabe que há duas semanas atrás, a gente esteve junto aí na Magalu, né, e a Luísa Trajano falou sobre um assunto que eu acho que é um dos que mais realmente interfere, não é interfere que eu quero dizer, é o que mais colabora, assim, é o foco. Eu acho difícil, que nem hoje eu tô aí, fui convidada pro FBI da Amazon, e aí é muito legal, você, eu falo, nossa, eu tenho que focar agora na Amazon, mas como ainda tem o mercado livre, que é, lógico, né, o nosso maior marketplace, né, o nosso maior nicho, eu fico com medo de desviar o olhar dele, pôr um olhar muito grande, então, eu acho que ainda você saber qual é o seu momento de focar em um determinado, uma determinada fase, né, uma determinada ação, ainda é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, eu acho que não devo ser só eu, as pessoas ficam um pouco, um pouco, não, um muito perdidas, né, nossa, mas tiro pra cá, tiro pra lá, o que que eu faço? Então, inicialmente, pra atingir o meu objetivo, hoje, a gente consegue ter uma verba um pouquinho maior pra distribuir entre os outros marketplaces e sites que não tem verba ainda, se você for contar, poxa, mas ele não me dá um retorno pra isso, então, tira de onde dá pra, porque ele vai ter que se tornar um, vai ter que ser bom, ele vai melhorar, né, ele vai melhorar. Uma das coisas que eu também comento muito. Eu concordo com você, que a Luísa falou muito bem nisso, que são do foco, eu leio muito bem dela falando isso no palco, ao vivo, e ela traçou o comparativo com você, você está no foco naquele dia, no evento, né, e não ficar no evento e fazendo mais 200 coisas, né, ali online. É a parte difícil. É aquilo, né, Lu, o marketplace, ele faz isso com a gente, porque a gente tem muita coisa pra fazer. É o Mercado Livre, é a Magalu, é a B2W, é um pedido que não, ou não tem minha etiqueta, ou eu não consigo vender tal produto, chegou aqui, estou com certeza pra anunciar, não consigo anunciar, não está performando, como que eu faço, como que eu otimizo, preciso fazer imagem, vai passar a coleta agora, ou preciso ir no ponto de envio postar. Então, assim, a nossa cabeça não desliga, né, Lu? A vida não desliga. E, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo cliente, eu acho, e aí, esse eu ainda não consegui terceirizar muito. Ainda fica um pouco na minha mão quando dá algum problema, eu falo, não, deixa que eu respondo. Pode deixar que eu resolvo. Ainda é uma coisa que eu não consegui delegar, mas porque é cedo ainda, né? Ele vai acabar, eu vou acabar delegando também uma boa parte disso, ou pelo menos filtrando, né? Passando pra mim as coisas que são mais relevantes e ele acaba aprendendo a fazer essa parte também. Mas, por enquanto, não, hein? Por enquanto, ela é minha. Tudo bem, Lu, te perdoe. É uma meta, vamos dizer assim, pra 22, né? Isso, eu acho. A pessoa é conseguir passar a parte operacional que ficaria 100%, da parte de embalagem, hoje não é você, mas que faz, né? Mas também a parte de atendimento, que é importante também que você delegue, pra que você possa dar foco realmente na análise do seu negócio, né? Mas tem um detalhe que eu quero passar. A embalagem eu já deleguei, mas não tem jeito. Se precisar de mim, eu falo sempre pra ele. Apertou, pode me chamar, porque eu vou. Porque embalagem também é essencial. Tem que estar pronto. A possibilidade de não fazer no horário não existe aqui, tá? Não existe. Tem que fazer. Tá certíssimo. E, Lu, uma coisa importante que você comentou, tá? A gente não pode perder esse centro do nosso negócio. Por mais que a gente cresça, né? Por mais que a gente cresça, a gente sempre tem que estar de olho em tudo. É aquilo, né? O dono tem que olhar tudo. Isso é muito importante, empreendedor, em estar ali, à frente do negócio. E até fazer um comparativo, uma vez eu aprendi isso, né? Que na Disney, os diretores, eles descem pro parque fantasiados, pra poder entender, né? Como que as coisas estão acontecendo. Às vezes eles vão fantasiados do parque, pra fazer a limpeza do parque, sabe? E eles vão fazendo a limpeza do parque. Então, eles vão pra poder ouvir e ver o que está acontecendo. Então, a gente sempre tem que, né? Descer a campo. Então, a gente tem que descer, né? Do palco e ir lá pro nosso background, né? Pra trás da nossa operação e ver o que está acontecendo. Porque, às vezes, as pessoas estão... Por quem a gente se contrata, né, Lu? As pessoas estão naquele foco e não vê algo diferente. E aí, você estando ali um dia da semana, um dia a cada 15 dias, ajudando o pessoal de saque, ajudando o pessoal da logística, você vai dar uma outra visão, né? Muito diferente. Então, isso é super importante, Lu. Por mais que você cresça, né? E tenha pessoas que você possa delegar, é você fazer um acompanhamento disso aí, semanal ou quinzenal. Sim. Você sabe que eu notei uma coisa quando... Agora, com a contratação do Tiago, que muitas coisas... Lógico que a minha mesa é do lado dele, né? Então, às vezes, eu falo, faz assim, faz assim. E eu vou pra trás da mesa dele, olho e falo, se fizer de tal maneira, eu consigo enxergar... Eu falei até, comentei isso com ele. Eu, aqui de fora, consigo enxergar algumas coisas que eu não enxergava quando eu estava executando. Eu tô olhando ele fazer, mas será que se fizer assim não é melhor? Então, eu percebo esse diferencial entre eu fazer e eu olhar ele fazendo. É isso mesmo. Me deu um diferencial. Eu olho e falo, puxa, eu consigo observar coisas que eu não via quando eu estava fazendo. Olha aqui, dá uma olhada, que ali não tá certo. Eu bato o olho de longe e falo, ah, alguma coisa deu errado ali. De fora. Porque quando eu fazia, eu não conseguia visualizar isso. Então, isso é muito legal. Lu, vou te fazer mais uma perguntinha, tá? Pra gente estar em enxerramento aqui. Mas, gente, só pra fazer meu lembrete aqui. Lembrando que na semana que vem, dias 14, 15, 16, tá? Vão ter três dias de aula ao vivo. Domine o jogo dos match plays. Com um foco muito forte em Mel, né? O Ale não está aqui, mas eu sei que ele e a gente estão super ansiosos pra esses três dias que a gente vai estar com vocês. Vai ser bem legal. São aulas bem profundas, tá? De Mercado Livre, principalmente. Vai ser um foco muito grande em Mel, ao vivo. Então, semana que vem, dias 14, 15, 16, o link tá na bio, tá? No perfil do Instagram aqui do Ale, porque eu estou aqui no Instagram dele, não sou o Alexandre Nogueira, só que eu não conheci ele ainda, mas não sou o Alexandre Nogueira. Estou aqui invadindo o Instagram dele hoje. Então, o link está na bio e também vai ter o arrasta pra cima pra vocês poderem se cadastrar e estar com a gente na semana que vem, nos dias 14, 15 e 16. Lu, deixa eu fazer uma pergunta. Já me cadastrei. Já me cadastrei? Porque eu mesmo... Ah, eu gosto, porque toda vez tem alguma novidade. Porque Mercado Livre, eu até falo pro pessoal aqui, e falo, gente, tem coisa nova todo dia. É muito... É constante a mudança, né? Muito. Então, eu gosto de assistir, eu gosto de ouvir. Muitas vezes não tenho tempo de me dedicar o dia inteiro, né? Ou o período todo. Mas, com certeza, fico aqui no... Alguma coisa desperta. Quando houve uma coisa nova, opa! Isso eu não sabia. Lu, só falar aqui do AB... Deixa eu ver aqui. AB Congelados? O Melly ainda não está com a questão de congelamento ainda no CD, tá? Ele não tem isso ainda ali, que você possa mandar pro Full, por exemplo, e poder vender, tá bom? Mas, o conteúdo que a gente vai aplicar aqui, esteja com a gente na semana que vem, porque a gente pode dar insights pra você também. Mas, falando especificamente ali, do Full Films do Mercado Livre, ainda não é preparado pra isso. Mas, sim, você pode enviar, né, por você. Se você está em São Paulo, capital ou grande São Paulo, existe um modal que chama Flex, tá? Este modal, se você conseguir manter uma boa embalagem nos seus produtos, você consegue entregar no mesmo dia, e ele vai chegar ainda congelado, do lado de lá, tá? Claro, Felipe, tem que investir em embalagem, talvez isopor. Uma vez eu comprei, inclusive, foi um ovo de páscoa, lembro muito bem. Não lembro qual era a marca. E veio no isopor, veio na questão de vir com aquele... Sabe, ô Lu, não lembro o nome. É um negocinho de gelo que vem dentro. Não lembro o nome disso agora, tá? Mas não vou lembrar. Mas veio isso dentro da caixinha de isopor. Foi muito legal. Ô Lu, vamos lá. Você meio que interpretou a minha pergunta ali já. Mas era o seguinte, Mercado Livre, que é o que vai ser até o nosso tema focal da semana que vem, que é o marketplace que representa 30% do e-commerce, né? E o e-commerce representa 78% do... Desculpa, o marketplace representa 78% do mundo do e-commerce. E o Meli, 30% deste mundo, que são bilhões, né? E o Meli vai investir este ano só no estado de São Paulo, 4 bi, e no Brasil, 10 bi. Lu, o Meli, como você comentou, vem mudando muito. E você é uma das nossas alunas mais antigas, né? Novembro de 2019, né? A gente vai... Daqui a pouco a gente está em novembro já de 21. E, claro, né? As nossas aulas são bem dinâmicas na questão de conteúdo. E o Meli, nessa atualização. Como que você sentiu, estando com a gente, né? Esta evolução das aulas em questão de conteúdo? Porque o nosso conteúdo... A gente sempre muda, né, Lu? Então, eu queria saber de você, como que a gente contribuiu para que você possa ficar sabendo sempre das novidades e conseguir saber... Não, beleza. O Meli falou que amanhã vai ter que postar até tal hora. Mas o quanto que a aula te ajudou a entender o porquê daquilo, sabe? O que que eu vou fazer aquilo? Como fazer? O que que a aula te ajudou nesse ponto? As aulas, no modo geral. Sim. Antes, eu falava... Eu falava, gente, mas ninguém me falou isso. Ninguém me avisou que mudou. Isso eu estou falando antes das aulas, né? E muda, sim. Não. O Mercado Livre sempre manda. É discreto, às vezes, né? Muda alguma coisa. E o que eu sinto, assim, com as aulas, toda vez, mesmo que não seja a aula daquele assunto, vocês acabam tocando numa mudança. Às vezes é uma aula de Magalu, por exemplo, ou é uma aula de Excel. Olha, gente, vai ter uma mudança. Fiquem atentos. Então, muitas vezes, não é a aula do assunto, mas vocês reforçam se houve alguma coisa importante, né, para ser passada. Tem aulas que eu não uso o sistema ou que eu não tenho o determinado marketplace, mas talvez eu não fique tão atenta, mas sempre estou por perto. Eu gosto de assistir a aula, me dedico bastante quando eu estou assistindo. Gosto de falar, né? Eu gosto de falar. Estou sempre ali. Sempre presente nas aulas, né? Isso que é bacana. E aquilo, sempre tem novidade. Por isso que as aulas, a gente sempre atualiza o conteúdo. Toda turma que vai entrar, né, o conteúdo totalmente atualizado, porque é o que você comentou. O marketplace está sempre mudando. E o Melly, né, é um dos canais que, principalmente, né, sempre está mudando. Seja ali a questão do... Hoje tem a taxa fixa dos R$5,00. Seja a frete grátis, as mudanças. A abertura de novos tools, qual estratégia usar para os fulfillment, por exemplo. A gente tem aí vários estados já espalhados. Então, a gente sempre vem atualizando bastante. E aí, Lu, para a gente fechar aqui, queria que você deixasse um recadinho para a galera que está ouvindo aqui a gente. Se você pudesse deixar um recado para quem está com a gente aqui. É claro que, se puder falar um pouquinho também do alto, seria importante ali, até para a gente, né, de uma forma bem transparente, como a universidade é. Então, e você tem toda a propriedade de falar disso por estar com a gente desde novembro de 2019. Bom, eu estou há 12 para 13 anos no e-commerce. Não tinha experiência nenhuma. Eu não sabia mandar um e-mail antes de entrar para trabalhar com os marketplaces, né? No e-commerce. Nessa situação, eu sempre tive uma grande dificuldade com a tecnologia. Vocês até repararam aí que eu estava no outro, estava no Note e deveria estar no celular. Mas, com as aulas do alta performance, na vida toda, eu sempre fui fazendo cursos. Ah, 200 reais, paga aí um curso de e-commerce, vamos lá. O meu filho sempre falava, mãe, tem que se atualizar, tem que fazer curso, tem que assistir as lives, tem que correr atrás. Mas eu falo, cada hora eu assistia alguém diferente. E eu falava, gente, cada um fala uma coisa diferente. Uma das coisas que eu ouvi, a minha intenção, era de centralizar. Eu falava, gente, eu vou ficar maluca, porque cada hora eu assistia uma coisa diferente. Pagava um curso, o curso prometia, você vai vender. Eu até brinco o que eu falo, né? Que eu ficava esperando vender. Ah, mas ele falou que ia vender, eu vendi. Não é isso. Você vai vender se você aplicar algumas das coisas. Quanto mais você aplicar, melhor o seu resultado. Não dá pra aplicar tudo, é muita coisa. Mas, sempre fica alguma coisa boa. Sempre tem alguma alteração que a gente tem que fazer. A gente desperta, fala, nossa, sempre fiz isso errado. Até um modo de responder, no campo de perguntas ali do Mercado Livre, né? A gente vê que, nossa, fiz a minha vida inteira errada, lógico. Aí o Mercado Livre te fala, ah, você não é um bom vendedor. Por quê? Porque você responde da maneira errada. Então, são coisas pequenas que você vai conseguindo alterar. E o fato de você... Hoje eu não fico mais assistindo um monte de vídeos à parte. Eu centralizei no alta performance, eu falei, eu vou fazer. Meu objetivo é mentoria, vou fazer mentoria com certeza. É o projeto. O projeto, eu acho que, assim, aí entra o meu foco. Ainda não é o meu momento da mentoria. Porque eu ainda estou aplicando muita coisa que eu estou aprendendo no alta performance. Vai dar certo. Vai chegar lá e é longo. Não vai demorar muito. E é isso. Eu, às vezes, até as pessoas, numa festa ou coisa assim, é dia de aula. Se a aula é muito importante, eu levo o meu celular na festa e vou ficar. Vou me separar um pouquinho e fico assistindo. O pessoal fala, nossa, mas o que você está fazendo? Eu aceito. Aí eu falei, não, é uma aula. Eu estou estudando. Então, nesse momento, é o momento da minha aula. Eu vou ficar. me dedico bastante. Eu acho que essa é a minha dica para todo mundo. Eu acho que fazer o que eu fazia antes é muito fácil. Compre o curso e espera vender. Cruze o braço e fala, ele falou que vou vender, eu vou vender. Não. É dedicação. Eu acho. Até o Tiago colocou aqui, o Luciano da Performance. Podia ser professora. Aquilo... Eu gosto. Eu gosto de ensinar. Se alguém me pergunta alguma coisa, essa semana mesmo, uma pessoa me ligou para me perguntar sobre ads do meu site, que eu fazia há muitos anos atrás. E essa pessoa estava bem perdida. Ela queria uma opinião minha. e aí eu indiquei o Alê. Eu falei, olha, eu não estou falando para você comprar o curso, eu estou falando para você assistir, assistir e ver o que você acha. Para mim, ajudou muito. Então, a gente acaba indicando porque acho de verdade que mudou a minha vida, com certeza. Mudou a vida aqui, mudou a vida de quem trabalha aqui. Certeza que está... Hoje estou mais profissional do que eu era. com certeza. Muito bom. Gente, e não posso deixar de reforçar, vou dar um recadinho final também, mas é só para reforçar para todos vocês. Lembrando que dias 14, 15 e 16, semana que vem, nós vamos ter três aulas ao vivo do mini o jogo dos Marketplace com foco grande em mercado livre. São aulas super profundas do conteúdo de qualidade que a universidade sempre passa para vocês. O conteúdo já está em tudo, porque eu já vi um pouquinho do que a gente vai passar na semana que vem. A gente está super ansioso, então eu conto muito com vocês. O link para onde para se cadastrar está na bio do Instagram do Ale, lá no perfil do canal e clicar no link, vai direto para você poder fazer o cadastro, tá bom? E também tem uma raça para cima que está no story também. Tá bom, gente? Aqui, a Ale é maravilhosa, a Ana colocou aqui. Obrigado, viu, Ana? Brincadeira, né? Hoje estou empadindo aqui o Instagram do Ale. essa live super gostosa aqui com a Lu. Lu, muito obrigado, tá? Até para fechar da minha parte aqui, complementando as suas palavras que foram perfeitas. É isso mesmo, tá, gente? Não existe milagre. Não existe. É comprar um curso, por exemplo, como a Lu comentou, e aplicar o que é passado. Quem está do lado de lá são professores que vão passar para vocês conteúdos, onde vocês têm que anotar esses conteúdos, né? E aplicar no negócio de vocês, né? Não existe magia para a gente falar sobre isso por aí, que vender tanto, etc e tal. Claro que a gente pode ficar nisso, mas o Paulo comentou. Com muito trabalho, muita batalha, vários dias até tarde. Já está, estamos saindo já. Aqui, o Magazine colocou aqui, eu não vendia nada no Meli. Uma coisa? E vendendo, gratidão. Então, olha como ela está em casa. Um trabalho e batalhar bastante. É isso que vai acontecer, gente, tá bom? É aplicar o que é passado. Tá bom? Lu, muito obrigado, tá? Por estar com a gente aqui. Eu que agradeço. Sempre gostoso conversar com você. Muito bom. Bom, gente, obrigado a todos também por aqui. Boa tarde para vocês. Bom final de semana aí. Lu, obrigado. A gente se vê na aula na semana que vem. Tamo junto também ali, viu? Fico feliz se eu pude ajudar alguém. É bom. Sempre, Lu. Sempre, viu? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Beijo, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.